Então, pessoal, olha, hoje eu vou explicar sobre a utilização e a importância do instrumento chamado SWOT para o desenvolvimento profissional. Eu sou Paulo Sertek e eu ajudo profissionais a encontrar o seu ponto de virada na vida profissional e conquistar objetivos e metas num prazo de três meses. Então, umas dicas sobre a questão do SWOT. No SWOT de dupla volta, nós primeiro identificamos para um objetivo concreto que mais necessitamos na vida profissional, qual é aquela força, quais são as forças que estão nos ajudando a achar ou desenvolver esse objetivo. Segundo, quais são as oportunidades atuais que nós temos e aproveitá-las com as nossas forças. E com isso, nós definimos um plano de ação. Eu gostaria que vocês estivessem numa live na segunda-feira que nós vamos tratar disso sobre o SWOT na vida profissional.